Então vamos lá galera, começando aqui a semana, pra você que tá querendo fazer um upgrade no seu PC A parte de processador, agora o top de linha, terceiro vídeo que eu tô postando Já começamos aqui com o Ryzen 7 5700X, excelente processador da AMD Tá no valor bem bacana, ele é 8 barra 16 Se você precisar de um pouquinho mais de poder de instrução, tem o 5800X Que tá um pouquinho mais caro, mas ele tem um clock mais alto, tem uma frequência mais alta Ele entrega um pouco mais de desempenho, tá? E você pode combinar aqui com uma B5500 Atomahawk, que é uma excelente placa-mãe Tem vários recursos, suporta esses processadores tranquilamente Tá no valor bem legal, essa é uma das grandes forças da AMD Agora se você quiser ir partir pra Intel, tem esse aqui ó, que é o i7-12700F Tá 2200, excelente processador, 12 barra 20, naquela arquitetura biglera da Intel né Que é 8 núcleos mais 4 núcleos, sendo esses 8 com hiper-thread Então é uma bagunça que esse cara faz, mas 12 barra 20, esse processador excelente Agora, se você precisar fazer overclock, tem o 12700K Que tá um valorzinho legal No caso do 12700F, você pode escolher aqui essa Asus TUF B660 Ela é uma placa-mãe mais simplesinha, mas que suporta aquele processador Já que você não vai fazer overclock Agora, se for fazer overclock, já precisa de uma placa-mãe com um pouco mais de potência ali nas fases E eu já recomendo essa Asus TUF Z690 É uma placa bem mais robusta, vai suportar o 12700K sem grandes problemas E é uma excelente escolha para combinar com 12700K Então, tanto AMD quanto Intel, para quem tá querendo colocar aqui o processador top de linha Então, com bons preços, tá bom? Então, é isso aí, boa semana para nós E acompanha aqui o canal, vai ter muita novidade de vídeos aqui do mundo hardware Valeu!